Mais uma camisa pra você aqui, ó. Você sabe? Aí, ó. Paizão. O senhor, ó. Tá lá? Rapaz. Anda. Vamos lá, vô. Fala, não. Aí, ó. E aí, senhor Mendes? Sonho realizado? Graças a Deus. Demorou mais... Como se diz, né? Na CNV, tem que ver o Santos morrer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.